Olá, você está na TV Shopping e a nossa conversa hoje é com Carlos Ferreirinha da MCF Consultoria e Conhecimento. Tudo bem Ferreirinha? Tudo ótimo, Cláudio, prazer. Prazer é nosso. Ferreirinha, vocês aqui da MCF, vocês trabalham com dois conceitos que são luxo e premium. Esses conceitos, eles são opostos, eles são complementares, eles são diferentes. Explica um pouco o que é o luxo e o que é o premium. Olha, vamos tentar entender primeiro essa contextualização de mercado sobre esses temas que estão se falando muito, o luxo e o premium. Luxo são todos os produtos e serviços que alcançam um patamar de total excepcionalidade. Nesse patamar, nessa categoria, já não se discute uma série de possibilidades que estão disponíveis em uma série de outras categorias de produtos e serviços. A excelência total, a qualidade absolutamente inquestionável, uma distribuição assertiva, o nível de atendimento reconhecido como mais do que isso impossível. Então, nós estamos posicionando o luxo como produtos e serviços que alcançam um patamar absolutamente total de excepcionalidade. Nem todos os produtos e nem todos os serviços e nem todas as marcas podem alcançar esse patamar. Claro. Então, existe uma série de outras marcas que não necessariamente alcançam esse patamar, mas se movimentam por esse caminho, entregando um produto e um serviço de diferenciação, de valor aspiracional e considerado um produto ou um serviço diferenciado de onde estão posicionados a maior parte dos produtos e serviços. Então, a gente utiliza o conceito premium, o mercado utiliza o conceito premium sobre esses produtos que, de alguma forma, possuem uma agregação diferenciada, elevaram o patamar de observação, são aspiracionais, trabalham o consumidor por uma vontade, pelo desejo, mas não alcançaram o patamar de marcas e produtos e serviços que são inquestionavelmente no posição luxo. É um caminho, necessariamente, antes de ser luxo, um produto precisa ser premium ou isso não é necessário? Excelente pergunta essa. Não, absolutamente não. Todo produto do luxo e todo serviço do luxo, obrigatoriamente, é um produto implicitamente premium. Porque como ele está nesse patamar, nem todos os produtos e serviços que são premiums necessariamente chegarão a uma posição de luxo, se assim nós podemos dizer. E também esse caminho não é necessário ser passado. Existem marcas que nascem genuinamente como marcas e produtos e serviços de luxo. Então, não é uma faculdade que tem que passar no vestibular e do vestibular fazer uma faculdade para alcançar a posição do luxo. Não é. São caminhos distintos, estratégias distintas. Agora, evidentemente que existem marcas que tentam entrar nesse caminho, se posicionam como premium e ao longo do tempo conseguem amadurecer a sua curva de produto e serviço que alcança esse patamar. Mas é um caminho a ser pego. Não necessariamente para se alcançar tem que passar por esse caminho. E o produto de luxo, ele necessariamente, ele tem que ser um produto global ou no mínimo internacional? Não, em hipótese alguma. Essa também é uma excelente visão de reflexão de vocês. Pois se o tempo que se entendia que luxo eram somente as marcas que estavam lá na França e na Itália, de amplitude totalmente global ou internacional, não mais. Na verdade, o luxo pelo entendimento como estratégias de negócios, como mercado, como um segmento e uma atividade econômica, existe luxo em qualquer lugar do mundo, como sempre existiu. Não necessariamente uma determinada marca do interior de São Paulo que é percebida, que alcançou esse patamar de luxo naquela região, possivelmente não existe nem reconhecimento nacional. Mas ela tem um reconhecimento local. Existem diversas operações. Você pode ter um restaurante, uma operação gastronômica no Nordeste brasileiro, que não tem nenhum reconhecimento dentro do mercado de São Paulo, mas que naquela região. Ela passou por todas as, digamos assim, todas as possibilidades de análise que posiciona como luxo. Então, o luxo não está associado à presença ou não internacional ou global, mas a sua característica da entrega para esse consumidor. Existe uma questão também, um pouco paradoxal, talvez antiga já, relacionada a shopping center. Isso. O luxo estava na rua. Eu não sei se o Brasil é um paradigma disso ou não, mas o fato é que o luxo hoje passa para dentro do shopping center. Claro. Isso também não é paradoxal, uma vez que o shopping center atinge uma grande classe média, talvez ascendente, e uma pequena classe alta. Sem dúvida. Então, onde está o paradoxo ou não existe o paradoxo? Não, existe, claro que existe. As reflexões são absolutamente em cima do mesmo fundamento. Se nós temos um luxo pautado numa visão tradicional europeia, que são os principais mercados europeus, como França e Itália, que sempre foram o balão de oxigênio desse luxo tradicional, o consumo europeu se deu em cima de um consumo pietonal, um consumo feito nas ruas. O europeu, até bem pouco tempo atrás, tinha ojeriza de shopping center. Shopping center era um conceito a qual o europeu tradicional não conseguia muito lidar com isso, principalmente porque o consumo era pietonal. O que acontece do outro lado do mundo, que é o mundo americano, que é a grande força mundial de consumo, digamos assim? O americano conseguiu dialogar com o luxo em cima de um outro tipo de equipamento, que é o equipamento das lojas de departamento. Então, as lojas de departamento nos Estados Unidos exercem uma função muito importante para as empresas de luxo, porque elas conseguem criar uma harmonia de mix muito alinhada com aquilo que as marcas de luxo gostariam. O que o shopping center traz? Que não é somente hoje no Brasil a cultura latino-americana, tirando o México, que o México é muito bom em lojas de departamento. Mas, do México para baixo, a cultura de shopping center é uma cultura impregnada na América Latina. Apesar que alguns países como Chile, Argentina, Colômbia, tem lojas de departamento, não no nível americano, mas elas possuem as lojas de departamento aqui de conceito latino-americano. Mas, quando você vai para a Ásia, a cultura da Ásia já não são lojas de departamento, são também shopping center. Shopping center é amplificação de consumo, como você bem colocou. Então, as marcas de luxo têm que entrar dentro desse universo. Aí, dá um nó. Qual é o nó? Para as marcas de luxo expandirem no Brasil, elas precisam reconhecer a profunda importância dos shopping centers. Para que elas entrem nesses shopping centers, os shopping centers, dependendo da marca, precisam adequar o seu equipamento. O mix precisa estar alinhado para receber essas marcas. Ou o equipamento precisa estar alinhado. Renovação, design de shopping, fachada, piso. Porque essas marcas emprestam muito prestígio para o shopping center. E o shopping center entrega o quê para a marca? Tem que dar contrapartida. A contrapartida do shopping center. Mas a contrapartida do shopping center para essas marcas é público. Eles dão público. Para essa marca é para aumentar aquilo que nós falamos na pergunta anterior. Eles entregam para aquilo que nós falamos na pergunta anterior. Eles entregam a possibilidade delas acelerarem o processo de expansão, crescimento de vendas. Agora, é um diálogo que não é tradicionalmente natural. Então, por isso nós vamos ver muito empreendimento novo no Brasil do shopping center, novo, de startup, do zero, que já nasce recebendo essas marcas de luxo. Por quê? Porque você está trabalhando em cima de um mix que está sendo preparado exclusivamente para receber o país. Isso vai haver uma série de outros shopping centers que, para receber essas marcas, precisa mudar o mix do andar, precisa fazer a obra de renovação do piso. O que eu acho mais interessante nisso tudo, Cláudio? Eu até recentemente, num fórum de empresários, eu fiz o seguinte comentário. Nós tivemos um tempo lá atrás para que as lojas de departamento entrassem no Brasil. Não somente as lojas de departamento tradicionais como Sears, Dealers, etc. Mas as lojas de departamento americanas, importantes do luxo, a Saks, Bloomingdale's, Macy's, todas essas poderiam ter exercitado chegar no Brasil. E não vieram, né? Não vieram. E se não vieram, vou fazer o seguinte comentário, faço esse comentário diretamente para todos vocês que de alguma coisa estão assistindo isso. Se elas decidirem vir hoje, elas encontrarão algo que elas não têm noção. O Brasil se tornou um país de shopping centers. Mas não é somente de shopping centers. Nós nos tornamos um país de extraordinários shopping centers. Se a loja de departamento entrar aqui no Brasil hoje, eu vou fazer uma analogia muito rápida. É a mesma situação do Walmart, que entrou no Brasil e deu de cara com o pão de açúcar. que dialoga extraordinariamente bem com o público brasileiro. Os shopping centers hoje brasileiros são extraordinários. Eu te diria, Cláudio, com muita sinceridade, eu não falo isso apenas por estar aqui na TV Shopping, abraço e com vocês, mas nós estamos virando escola de gestão de shopping centers no Brasil. O mundo cada vez mais virá para o Brasil entender como administrar shopping centers. Então, nós estamos aí novamente no dilema que eu falei antes. O mercado é soberano. Quer ganhar espaço no Brasil, vai ter que entender o que é shopping center e entrar no shopping center. O Ferreirinho, eu vejo que os serviços de vocês aqui, apenas andando um pouco pelo escritório, é bem focado em atendimento. Primeiro, o que é esse conceito de atendimento premium ou até luxo? E por que vocês dão tanto foco para o atendimento? A única forma de diferenciação com valor percebido, não valor agregado, para fazer com que esse cliente perceba algo diferenciado, é com que ele se encante, se fascine, se impacte, entre dentro de um túnel de experiências que não seja apenas o melhor produto, o melhor serviço. Porque esse produto pode estar disponível em qualquer outra loja, em qualquer outra operação. O que garante esse indivíduo é a forma com que o concierge do shopping center vai recebê-lo. Recebe. É da forma que esse estacionamento, na hora que ele vai pagar, olhe para ele de uma forma diferenciada. É que a menina da limpeza consiga exercer ali o papel também de embaixadora daquele equipamento shopping center. A harmonia desse padrão de atendimento é que gera uma experiência de consumo, que faz com que esse indivíduo cada vez mais tome uma decisão de preferência, não de fidelidade. Carlos Ferreirinha, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. 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 Obrigado.